E é muito viciado jogando por cor, toda vez eu falo, boa pingua, os moleque que existe até acha fantástico, pra mim a palavra certa é fenonástico. Antes de eu usar nos vídeos, por que daí vocês não ficam comentando nos vídeos, qual a textura que é seu fake, vocês já vão saber, entendeu? E bom, vamos lá então, essa primeira textura que eu vou mostrar, tá aí o nome na tela e bora lá. Beleza, tá aqui, tá aqui a textura aqui em private, né, que é do Manapaxi aí, mano, um cara que faz umas texturas bem da hora. E já começa aqui pelo Cicel, muito louco, tá dando um time set 19 mil, só pra vocês verem. Que um céu incrível, né mano, super da hora e tal. Esse mapa aqui eu vou tá liberando com 40, quando eu chegar em 40k, beleza? É um mapa que meu thumbmaker fez, ele disse que eu posso liberar aqui no canal quando eu chegar em 40k, então vou tá liberando também. E junto, vou tá deixando o Twitter dele lá, quando eu estiver liberando e tal, vou pedir pra vocês seguirem ele e etc. Então bora ajudar aí a chegar em 40k, a gente tá bem perto na verdade, cada dia mais próximo. E eu queria também agradecer bastante a vocês por causa disso, beleza? Mas beleza, tô aqui na parte de texturas, mano, vamos ver aí aqui como que funciona. Como você pode ver aqui, a base de blocos é uma base de blocos bem daorinha, tá ligado? Ela não é muito pesada essa textura, na real, tipo, ela é bem leve até. E bom, aqui é os tipos de madeira, né mano, é uma das madeiras bem bonitas. Na real, acho que, não é padrão, mas ela é, tipo, meio que editadinha, ficou bem daora. A armadura aqui, vou mostrar pra vocês que ela tem um editzinho. Bom, como você pode ver, a armadura de diamante, como eu falei, ela é um editzinho, né? Ela é toda laranja e ela também, ela tem a parte mais escura e a parte mais clara. Eu achei bem bonita essa textura, achei bem bacana, na verdade. E eu vou mostrar aqui agora as outras armaduras. Beleza, daqui é a armadura de diamante, ela continua sendo prateada aí, só que ela tem aquela parada que eu mostrei ali, que é um lado mais escuro, outro lado mais claro e é bem bonito. O resto da textura é praticamente tudo igual, então eu vou pular essa parte, beleza? Beleza, então aqui é os biomas onde pega cogumelo, na verdade pega sopa, né? Aqui é o deserto, mano, bem daorinha. Os cactos é meio que um fateful. Aqui, os cogumelos que são default e aqui, os cocobins que também são default, beleza? Beleza, então aqui é os minérios, né? Como você pode ver, ele não tem editz nesses dois, mas tem editz nos outros. Eu achei meio estranho isso daqui pra HG, mas tudo bem, não importa. E o diamante, como você pode ver, é laranja, porque o diamante nessa textura, ele é tudo laranja, né? Vamos continuando aqui, tem os itens de HG. São bem daora, mano, eles têm tipo uma parada muito daora. Bem daora, aqui o cangara, o grappler, o gradiator e aqui o resto das coisas, né? Aqui é a enderpeel, que é uma bolinha laranja, achei bem bacana. Agora eu vou mostrar aqui as espadas pra vocês. Aqui a gente tem a espada de madeira, a espada de pedra, a espada de ouro, a espada de iron e a espada de diamante laranja, como eu falei, beleza? Eu achei bem pequenininha porque são espadas pequenas e tipo, no PvP fica bem bonito, vocês vão ver aí já já. Mas antes, eu vou mostrar aqui pra vocês todos os negócios aqui que são transparentes, muito daora. E é isso aí, tem até uma musiquinha aqui, caso você queira tocar um hip-hop, um rockzinho ali louco. E aqui as partículas, que eu achei, mano, a coisa mais bonita eu achei, são as partículas de poção, beleza? Opa! Mano, são muito, muito, muito daora. Elas são tipo uma bolinha, velho, eu achei muito bacana, porque eu nunca tinha visto em nenhuma textura. Então eu tenho quase certeza que foi ele mesmo que fez, né? O Apexei. E aqui eu vou mostrar as partículas pra vocês. Partícula de sharpness. E a partícula de critical, essa laranja, beleza? Aqui o fogo pra vocês, é um fogo bem baixinho, né? Todas as texturas aqui tem um fogo bem baixinho, mas agora eu vou aí pro PVP, né? Fica aí com o PVP e depois bora pra próxima textura. Fui! Fui! Beleza, tô aqui, tô com a próxima textura Como vocês podem ver aí HG, mano O nome da textura é só HG Feita pelo Bast, mano É um cara que, mano É o canal que eu mais assisto hoje em dia É o Bast de HG, mano É, eu assisti bastante também os amigos dele Que eram o Shmok O NoRisk O PlayerKids Esses caras assim, mano E sério, essa daqui é uma das texturas mais daoras que eu já vi também, mano Porque ela é muito bonitinha, velho Não sei explicar Ela combina muito com a HG E eu gosto muito dela É, eu vou deixar o canal do Bast de HG aí na descrição Caso você queira ver O cara que eu curto, né Que no caso é ele Nossa, pegou muito mal eu falar isso O cara que eu curto Muito gay Bom, o canal dele vai estar na descrição Espero que vocês gostem Não é brasileiro, tá O canal dele não é BR Ele não fala brasileiro Então não esperem um canal BR, né Tá, um canal gringo Mas espero que vocês gostem, beleza Bom, vamos pra textura então Uma textura com color map muito da hora Que essa, tipo Ela tem uma saturação boa Tipo, dá pra ver tudo E, mano, olha esses cogumelos É muito engraçado É, tipo, um cogumelo muito grande Muito grande, velho É bacana, tá ligado Eu achei diferente E legal até Bom, velho Foi aqui que eu me apaixonei Pela essa textura, velho Seguinte Aqui é o Kangaro Pra quem jogou no PSP Sabe que antigamente O item de Kangaro Era uma botinha, mano E ele fez, tipo Mano, olha isso, velho É uma botinha pegando fogo, velho Muito, muito da hora Eu gostei demais dessa parada aqui O item de Kangaro É esse daqui Você faz o dashzinho do Kangaro Com essa bota Que é muito engraçado Aqui tem o negócio do Monk, né Que é uma varinha dourada Só que meio editada Ficou muito da hora As espadas todas E aqui o Grappler Que é tipo um gancho, mano Que eu achei muito da hora, tá ligado Bom, aqui as espadas aqui A espada de madeira A espada de pedra A espada de ouro A espada de iron E a espada de dima, beleza Muito da hora elas também Bom, e sem enrolação aqui Já tô com a armadura de diamante Como você pode ver Aqui no corpo Ela fica muito bacana, velho Eu acho muito legal essa textura, velho Sério, eu uso muito ela Só que ainda não gravei com ela Porque eu queria mostrar aqui no canal primeiro Pra depois poder gravar com ela Então esperem muitos vídeos Que é essa textura, beleza Bom, e aqui a armadura de iron Ela é toda preta, mano É muito da hora também Tipo, sei lá Parece que é feita de carvão, tá ligado Mas é muito da hora E eu gostei muito dessa textura E agora vamos para o resto Bom, mano Aqui eu vou mostrar as poções Aqui é a poção de regeneração Aqui é a poção de resistência ao fogo Velocidade Vida Poison Força, se não me engano E aqui dano instantâneo Todas muito da horas Muito bacanas E esse balde dele é muito da hora Porque ele é tipo um balde Que tem um degradê vermelho embaixo É muito bacana E agora eu vou mostrar aqui as partículas Pra vocês Pegarem aqui as espadinhas Aqui a partícula de sharpens É uma bolinha azul E a partícula de critical Eita É uma sopinha, mano Eu acho muito legal As partículas dessa textura Porque quando você está no PVP Tipo, logo quando você entra na HG Você não vai ter sharpens A não ser que você seja specialist Você não vai ter sharpens Você só vai poder dar critical Então fica uma partícula de uma sopinha E essa água também Que é bem transparente É bem bacana, beleza Bom, eu já esqueci de mostrar Mas aqui Esse daqui é uma pena, beleza Então o Phantom É um Red Bull, mano Tipo, bagulho de Red Bull Te dá asas Então, você é a pena No jogo Vira um Red Bull Então pra quem joga de Phantom Por mais que seja uma tática chata Agora você pode usar uma textura Que é legal, mano Bom, eu vou mostrar aqui o céu Pra vocês Já dá um barra do time set zero É assim o céu E barra do time set dezenove mil Pra mostrar aqui de noite Que é bem da hora Ele tem tipo um bagulho vermelho Passando ali em volta Eu acho bem bacana E agora, bora pro PVP Tchau 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 Bom, já tô aqui com a última textura que é a Hex 2K, mano É muito da hora essa textura também Ela é mais pra quem tem PC um pouco ruim Como eu falei, eu vou tentar sempre trazer uma textura pra quem tem PC um pouco pior Pode ser que ela seja um pouco pesada no arquivo Mas relaxa que ela é realmente muito leve E, mano, ela é uma textura bonita mesmo sendo leve, beleza? Bom, então vamos aqui pra mostrar os itens, né? Primeiro aqui o arco, que eu achei bem bacana E a vara também, que foram os itens que mais se destacam, assim Eu acho muito da hora Bom, e aqui a água, mano, que é transparente igual a da textura HG Que é bem bonitinha, beleza? E aqui eu vou mostrar já as partículas logo de cara Porque são partículas bem da hora, mano E como eu disse pra PC, ruim Mas olha só, tipo, ela tem um degradêzinho Ela é só verde, mas ela tem um degradêzinho Vou mostrar aqui as partículas de crítico agora Ela é tipo um triângulo azul Muito da hora, mano Tipo, mesmo sendo uma textura que é focada pra galera que tem PC ruim Ela acaba sendo, tipo, muito bonita, tá ligado? Bom, aqui as espadas, então Aqui a espada de madeira, a espada de pedra, a espada de ouro A espada de iron e a espada de diamante aqui Logo em seguida tem todos os biomas que você pode pegar a sopa, né? E, mano, como eu disse Sem lag a textura Então, não tenho o que reclamar Ela é uma textura sem lag e é muito bonita Pra você que tem PC ruim, velho Baixa essa textura aqui, você não vai se arrepender, beleza? E olha só, todos os minérios também São destacados nessa textura Porque, tipo, na HG usa Geralmente os caras procuram Galera que é miner e tal Gosta de minério destacado Só a primeira que não tinha Mas as daqui também tem E vamos aqui pra parte das poções, velho Não quero nem... Eu tô louco já Eu já vou falar tudo rápido E as partículas de poção São todas default, né? Eu não lembrava disso, na real Mas... Tipo, de qualquer jeito A textura não perde A parte de ser boa Por causa disso, né, mano? Acho que é só um detalhe aí, né? E agora eu vou mostrar aqui As armaduras pra vocês, beleza? Bom, aqui é a armadura de diamante Ela é bem lisinha Só com o contorno um pouco mais escuro O que eu acho da hora, mano Tipo, eu não acho feio, não Eu acho até bonito E eu tive já em várias texturas Que eu fiz, beleza? Bom, a armadura de área aqui Como vocês podem ver Ela é default Ela é toda prata E é basicamente isso Agora eu vou mostrar aí O PVPzinho Muito louco Já vou encerrar o vídeo Então deixa seu like Se você gostou das texturas, beleza? Lembrando que o canal do Bast Vai tá aí na descrição E basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado É nóis Deixa seu like pra mais texturas Aqui no canal Porque eu sei que vocês gostam, mano Então é isso Fiquem com o PVP final E... Falou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri